Smells Like King Spirit, o grande hino dos anos 90, completou um bilhão de views no YouTube. E pra comemorar, vamos fazer uma letra explicada, aquele significado oculto que você tanto gosta. E sempre com a gente aqui, Capunga, essa aqui, a versão Lager, a versão clássica da Capunga, que eu não vou beber hoje porque estamos aqui no meio de uma semana, vai ficar aqui bonitinho de enfeite. E abraço, Capunga, valeu por mais um vídeo. Uma pausa rapidinha pra lembrar você de deixar seu like, ativar as notificações e comentar o vídeo, hein? Bom, letra explicada, primeiro eu vou dizer pra você o que é letra explicada, significado oculto, né? Eu tenho que dizer isso porque tem gente que acha que no final do vídeo vai ter o segredo do universo, tá ligado? O que é que a gente faz? A gente reúne todas as informações possíveis sobre a letra, a composição da letra, a gravação, curiosidades, tudo. Tudo que tiver. E daí a gente parte pra uma análise do que essa letra significa. Os significados que tem por trás das letras, das composições, das frases misteriosas. Primeiramente, essa é uma música controversa dentro do próprio Nirvana. Porque eu digo isso. A banda se recusava a tocar a música. Porque ela tava atraindo o público que não era o público que interessava a banda, né? Tipo o que aconteceu com Ana Júlia e o Los Hermanos, entendeu? Porque começou a trazer um público nada a ver, que eles não gostavam e... O Los Hermanos, no caso, era conhecido como a banda que tocava Ana Júlia. O Nirvana era a banda que tocava Smells Like in Spirit. E, porra, eles consideravam que tinham muito mais composições melhores. Smells Like in Spirit foi a música de abertura do Nevermind. Esse álbum que pipocou no mundo todo. Ele tirou Michael Jackson do topo das paradas musicais. E quem conhece a história de Michael Jackson sabe que isso não é pouca merda, não. Isso é muita coisa. E é uma música... Vamos começar a contextualizar aqui. É uma música que foi feita pra completar o álbum. O Nevermind é o segundo disco do Nirvana. É lançado em 91. E já tinha um Bleach antes, mas que não fez tanto sucesso. E o Nevermind, ele... Foi um sucesso absurdo. Absurdo. E tem músicas fodas. Músicas muito boas. Quando foi pra completar o álbum, Kurt Cobain chegou com um riff que era um riff basicamente igual ao de More Than A Feeling, do Boston. Ouve. Ele chegou com esse riff. Basicamente é um riff bem comum. E Chris Novoselic disse que achou ridículo. Achou que era uma porcaria. Mas aí, não. Vamos trabalhar ela. Começaram a trabalhar melhor a música. Fizeram a parte instrumental. Colocaram... Começou... Deixou o riff mais pesado, né? Depois colocou a parte lenta. Enfim, foi fazer a letra. Como é que surgiu a letra? Kurt Cobain tinha uma namorada. E... E essa namorada dele... Sem ele saber... Né? Do... O nome. Ela... Essa namorada dele usava um desodorante chamado Teen Spirit. Com o que tinha este belíssimo comercial aí. You and your generation. Teen Spirit. A physical sensation with fragrance is made for you. Teen Spirit. A hearty... Quando ele se pegava com ela, ele ficava com o cheiro do desodorante Teen Spirit. Então, uma amiga deles, Kathleen Hannah, que era ex-vocalista de uma banda chamada Bikini Kill, sentiu esse cheiro em Kurt. Kurt, do desodorante, e pichou lá no apartamento dele. Kurt smells like Teen Spirit. E ele achou essa frase maravilhosa. Ele, inclusive, achava que era sobre um debate que eles tinham tido, uma conversa sobre revolução, adolescente. Isso é uma coisa muito mais cabeçuda, né? E não era. Era que ele cheirava de desodorante. Desodorante feminino pra adolescente, né? E, enfim, ele pegou esse gancho da frase que tá pichado no apartamento dele e resolveu fazer uma letra descompromissada. Propositalmente descompromissada. E, pô, agora sim. Se qualquer um fizer uma letra descompromissada, vai ser uma bosta. Quando você pega um gênio e bota pra fazer uma letra, se propõe a fazer uma letra descompromissada, aí você faz uma letra foda. Então, por mais desleixada propositalmente que seja, Smells Like Teen Spirit é uma música foda. E o que Kurt Cobain tem a dizer sobre essa composição? Ele diz que é sobre a apatia da geração dele, da geração adolescente dele. Então, ali é a geração dos anos 80, né? Pra mim, essa música tem a maior cara de adolescência, porque eu era adolescente nos anos 90 e passava muito na MTV. Muito, muito, muito. Não tinha como não ser impactado por essa música. Mesmo quem não gosta, mesmo quem não gosta de rock e tal, essa música tava em todo canto. E o que ele disse foi que ele simplesmente pegou esse tema da apatia, que era uma coisa que enojava ele, e começou a jogar ideias contraditórias, sem pensar muito. O que é coerente até com o que Dave Grohl disse, né? Perguntaram ao Dave Grohl, que era o baterista na época, o que é que ele achava de Smells Like Teen Spirit, se tinha algum grande significado, alguma coisa. Ele disse, bicho, quando você vê Kurt, ali no cantinho, em 5 minutos, rabiscando um negócio, e diz assim, ó, toma aqui uma letra, você não espera que tenha grandes significados e tal. Então, vamos colocar aqui pra gente dar uma breve analisada. Ele começa dizendo, carregue suas armas, traga seus amigos, Ah, uma observação, a letra completa tá aqui na descrição, e a letra traduzida também. A letra traduzida está aqui também. Então, ele fala de uma menina que tá muito entediada, mas também ela se sente muito autossuficiente, e completa essa parte dizendo que conhece um palavrão. Dizem que essa menina seria a namorada dele. Pode ser, pode não ser. Se você quiser também, você consegue associar toda essa letra com o consumo de heroína. Eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, que não. Se quiser forçar a barra, sim. Mas eu acho que não. E quando ele se refere a uma pessoa do sexo feminino, aí seria a heroína, não uma amiga, uma namorada. E aí ele fala da menina que tá entediada e não sei o quê, e diz que conhece um palavrão. Um palavrão pode ser bitch, porque a menina é metida, né? Seria uma vadia. Mas ou não. Ou poderia ser bobagem de adolescente, do tipo, ó, conheço um palavrão aí, ó. Enfim. E aí entra naquela parte. Hello, hello, hello. Seria olá, olá. Que baixaria? A baixaria se refere ao palavrão. A dirty word. Dirty word. Então, mas aí, pra mim, tá claro que o principal é que rime. É que se faça rima, né? Ele simplesmente, hello, hello, combinou. Aí entrou no refrão, né? O refrão forte. Com as luzes apagadas, é bem perigoso. E uma frase que ele dizia, né? Que se conta que ele, quando chegava nos lugares, ele dizia, Here we are now, entertainers. Ou seja, estamos aqui, nos entretenha. Era o caso quando chamavam eles, os amigos, pra casa de alguém, pra uma festa, pra algum lugar, e começava a ficar todo mundo morgado, todo mundo chateado lá. Ele dizia assim, cadê a animação aqui? Estamos aqui, nos entretenha, né? Era uma frase que ele dizia corriqueiramente. E entrou nessa música. Aí ele começa a dizer que se sente estúpido, contagiante. Repete a frase do nos entretenha. Aí, essa parte do... Que é conhecida, mas que ninguém entende. Até quem é nativo e fala inglês, entende inglês, não entendia, porque ele berrava essa parte. Simplesmente, eu não acho que ele queria dizer nada com isso. Tem gente que diz, ah, isso aí são referências à heroína, ou... Seria uma referência ao próprio Nirvana. Eu achei engraçado isso, quando eu li que seria... O mulato seria Chris Novoselic, o baixista. O albino seria o próprio Kurt Cobain. O mosquito seria David Grohl, que era o maguinho. E Nibiru seria o Nirvana, mas não. É não. Ele só jogou, ele fez... Jogou as palavras pra rimar de qualquer jeito, e que você nem entende. Você só entende se você lê a letra. Porque ele berra essa letra, né? Aí ele continua dizendo que é o pior, no que ele faz de melhor. Então, aquelas ideias contraditórias. Ele fala dos amigos que se reúnem. Aquele típico grupinho de adolescente que se reúne e acha que vai ficar junto com o resto da vida, e que não vai, né? Mas é coisa de adolescente mesmo. Bom, aí ele termina a letra dizendo... Sabe de uma coisa? Whatever. Que se dane. Esquece. Tipo, ele mesmo, ele tá jogando as ideias na letra, e tipo, deixa pra lá, não tem nada a ver. Então é isso. Os Mel's Lighting Spirit não tem um grande significado elaborado. É basicamente Kurt Cobain que trouxe a apatia, o sentimento de apatia que ele tinha em relação à geração dele, e ele fez uma letra apática e desleixada de propósito. Agora, apática e desleixada, como eu disse, com um toque de genialidade, né? Enfim, mas até o que o próprio disse, o próprio Kurt Cobain disse, quando perguntado sobre as letras, as composições, ele disse que o melhor significado da letra é o que você dá essa letra. Então, independente do que ele quis dizer, o melhor, o melhor que você sente com a letra, o que você associa com a letra. Então, é isso. E, enfim, o que é que você achou dessa letra explicada? Tem alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários. Concorda com o que eu disse? Discorde do que eu disse? Vamos? Escreve aqui. Deixa seu like, né? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e até a próxima. Tchau!